E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, vamos para mais um vídeo aqui do curso de guitarra online e hoje eu vou ensinar o acorde Si Meio Diminuto. Vou explicar aqui como é que tu pode fazer a digitação dele e onde pode utilizá-lo. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá? Ou de notificações, enfim, já que são pelo menos três vídeos por dia que eu tô postando agora em agosto. E também, se quiser aprender mais sobre conhecimento do braço, sobre acorde, construção de acorde, de escala, campo harmônico, tudo aquilo que todo mundo quer saber, só que de forma direta e simples e que gera resultado, conhece o curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição e o investimento é baixíssimo. Tu vai ter acesso aí ao curso, a todos os módulos e eu tenho certeza que o suporte vai te surpreender. Então vamos lá. Si Meio Diminuto ou Si Menor com Sétima com Bemol 5 ou 5 Bemol, enfim. Pode chamar do jeito que quiser. Você tem até meu boneco. E é o seguinte, ó. O desenho dele é muito simples, tá? Parece difícil olhando à primeira vista, mas na verdade não é. Tu vai te fazer aqui, ó. Primeiro dedo na segunda casa da quinta corda. Segundo dedo na segunda casa da terceira corda. Terceiro dedo na terceira casa da quarta corda. E quarto dedo na terceira casa da segunda corda. Isso aqui a gente utiliza muito em MPB, em Jazz, tá? Em alguma coisa de algum rock mais progressivo, enfim. A gente consegue contar. Por exemplo, tem músicas como a música do próprio Pink Floyd que usa isso aqui. Também. É isso mesmo. E aqui tu pode utilizar, por exemplo, essa progressão aqui, ó. Pega o Si Meio Diminuto e o Mi Maior e termina no Mi Menor, no Lá Menor. Olha que legal. Então tu já pode praticar dessa forma. Aí tu já te acostumas com essa sonoridade. Então aqui, Si Meio Diminuto, de novo. Ou Si Menor com sétima, com quinta bemol. Beleza? Vamos aí ajeitar esse nosso dicionário. Deixar ele bem rechonchudo pra tocar um monte de música. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço, qualquer coisa. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Entre em contato comigo no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, no fanpage do Facebook e só. Mas tem Twitter também. Tem um monte de coisa. Beleza, gente? Aqui na descrição tem várias informações. E também tem um e-book gratuito de como tirar música de ouvido e logo mais o e-book gratuito sobre um guia de pedal. Tá legal? Um abraço. Tchau, tchau.